Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros Neste vídeo, duas notícias importantes Ônibus da Nossa Senhora da Penha pega fogo Ônibus completamente destruído E a Rota Transportes lá da Bahia é alvo de reclamações Logo após a vinheta eu volto trazendo as notícias completas Para vocês desse mundo enorme que é o transporte rodoviário de passageiros Solta a vinheta Deu uma paradinha aqui neste vídeo para falar com vocês o seguinte Eu ainda estou com um problema muito sério na minha saúde Eu ainda estou em tratamento E mais do que nunca pessoal, agora eu preciso muito da ajuda de vocês Você que gosta do canal, você que gosta de mim E puder me ajudar com qualquer valor O Pix está aparecendo na tela Eu peço a Deus que abençoe a todos que estão me ajudando Nesse momento tão difícil A comprar medicação A procurar especialistas Fazer os exames Não é fácil pessoal Eu não tenho recursos E por não ter recursos Eu tenho que contar com a ajuda de vocês Mas atenção Esse pedido é para as pessoas que têm condições Não estou pedindo para aquelas pessoas que têm amor a dinheiro Têm apego a bens materiais Essas pessoas que acham que quando elas partirem desse mundo Elas vão levar tudo com elas E não vão Não vão levar carro Não vão levar casa Não vão levar dinheiro Então você que se preocupa com o seu próximo Você que quer fazer o seu melhor pelas pessoas É para você que eu estou perguntando Se você pode ou não me ajudar Se você puder O Pix está aparecendo na tela Desde já que o Senhor Jesus possa abençoá-los Um forte abraço Deus abençoe Meus amigos Começamos esse vídeo trazendo uma notícia Muito importante Que é o ônibus da Nossa Senhora da Penha Que pega fogo na Serra das Araras Um ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha Modelo Buscar Vista Bus DD Mercedes-Benz Que faz o trecho entre Rio e São Paulo Acabou pegando fogo na madrugada de segunda-feira Quando seguia na Serra das Araras No sentido São Paulo De acordo com a Polícia Rodoviária Federal O incêndio teria se iniciado Após um passageiro idoso De 67 anos Ter fumado dentro do banheiro Deixado o cigarro cair Dentro do coletivo Olha o absurdo Gente Eu leio essa matéria Eu fico perplexo Que ainda tem gente sem noção O camarada destruiu o ônibus completamente Olha aí a foto Olha como é que ficou o ônibus Por causa de um passageiro irresponsável Que acendeu um cigarro no banheiro do veículo Eu não sei nem o que dizer Nem o que falar E agora? Ele vai pagar o prejuízo da companhia? Não é brincadeira não, viu? Agentes do corpo de bombeiro do Rio de Janeiro Foram acionados Entretanto O ônibus ficou completamente destruído Conforme vocês viram aí na foto Ao perceber o problema O motorista conseguiu encostar o ônibus E desembarcar todos os passageiros Apesar do susto Não houve feridos O idoso passageiro Acabou sendo levado para a delegacia da região E deverá responder por incêndio Expor outras pessoas a risco de vida E destruição de patrimônio de terceiros A pena pode chegar a 6 anos Ou pagamento de multa Gente É algo surreal Surreal Sabe? Não consigo nem acreditar Que uma pessoa Pelo vício Uma pessoa viciada Em cigarro Consegue destruir Um veículo Um DD Imagina o prejuízo Tudo bem que deve ter Seguro Mas Olha o prejuízo Que esse cidadão Deu à companhia É surreal Não dá nem para falar Pessoal Outra informação muito importante Que chega para a gente Através da revista do ônibus Portal de notícias Da internet É o seguinte A Rota Transportes É alvo de reclamações Dos clientes Sim, meus amigos A gente que tanto elogia A Rota Transportes Lá da Bahia Os clientes e passageiros Da Rota Transportes Que opera a linha intermunicipal Entre Ilhéus Porto Seguro Porto Seguro Ilhéus Reclamam da falta Ou ausência De manutenção De alguns dos ônibus De acordo com o portal Ilhéus 24 horas Um coletivo Acabou substituído Na última Sexta-feira 19 Quando chegou Na rodoviária De Itabuna Gerando um atraso Na viagem Vocês estão vendo aí A imagem do veículo Na noite Do último domingo Outros ônibus Da empresa Modelo Marco Polo Paradiso New G7 1350 Mercedes-Benz Apresentou um problema No limpador Colocando os passageiros Em risco Sob forte chuva Ao circular Por alguns quilômetros Com o limpador Quebrado O condutor do ônibus Decidiu parar a viagem E aguardar A troca de ônibus Por medida de segurança O ônibus da Rota Acabou parado Em um acostamento Para ser trocado Por outro coletivo Que foi disponibilizado Pela garagem De Eunapolis Segundo aí Os passageiros Agentes da polícia militar Também sofreram Com o atraso Na viagem Gerando mais Transtorno Um outro ônibus Da Rota Acabou transportando Os clientes Em segurança Até o destino final O coletivo Com problema Foi encaminhado Para a garagem E deverá passar Por manutenção Em breve Perigoso Perigoso Chuva forte Limpador ali Não estava funcionando É complicado Eu acredito Que seja um problema Pontual Tá gente Não acredito Que seja uma coisa Corriqueira Até porque A gente não vê aí Muitas reclamações Da empresa Rota Transportes Do grupo brasileiro Então são essas As informações De momento Para vocês Por hoje é só Meu muito obrigado A todos Muita paz Muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal